Chefe Estado Mayor General da FFDTL, Tenente General Lerianan Timor, que tem que passar a vida civil, não agora defende o direito. Chefe Estado Mayor General FFDTL, Tenente General Lerianan Timor, que está na base jornalista Sira, que é a remata a Soromalo, o Presidente da República Francisco Guterres Luolo e o Palácio Presidente Bayru Pt. Sestane. Agora eu vou pedir a propósito para quem éffada ou para quem éffada ou para quem é refaz E aí, quando a candidata a Presidente da República, em período de 2 anos, eu declaro que o município Ainaru, e que o Ainaru é um salvo. Eu sou o presidente General Mons Lamoris e o mundo. Em Merenciana Pinto, STL News.